Olá, queridos amigos, excelente tarde a todos vocês. Boa tarde, Brazuela. Bom, é assim que eu tenho dito muitas vezes, e talvez muitos ainda não acreditam, o Brasil caminha a passos largos a ser um país tal como Venezuela. Não foi por falta de aviso. Hoje, mais uma vez, a plataforma da Big Tech também, Telegram, a rede social, conversas ali, onde nós temos, por exemplo, o nosso canal do Telegram, onde comunicamos com as pessoas, e por ali não cometemos crime algum, assim como milhares, ou melhor, milhões e milhões e milhões de usuários, sem cometer crime algum, estão sendo prejudicados por uma decisão de bloquear o aplicativo de mensagens. Qual o crime do aplicativo? Se contrapor a uma proposta legislativa, ou seja, uma democracia, quando ela é verdadeira, ela tem discussão sobre as ideias, e não imposição de um pensamento único. Mas o Brasil, ele caminha para um momento aonde a democracia do pensamento único está sendo imposta, e sempre um pensamento voltado ao lado canhoto. É isso que está acontecendo. Bom, existe o projeto de lei 2630, que foi apelidado de PL da censura, que é oficialmente chamado PL das fake news, em que mais de 20 artigos foram colocados recentemente, onde não houve uma discussão ampla sobre o assunto. Mas mesmo assim, a Globo, por exemplo, e outras plataformas de jornalismo, fizeram campanhas e mais campanhas querendo isso, fazendo editoriais, fazendo matérias, não tem que aprovar, é necessário e tal, defendendo. Por outro lado, empresas como a Google, aqui do YouTube, o Telegram, a Meta, do Facebook e Instagram, se opuseram, porque viram que serão prejudicados e muito nos seus negócios, viram que a liberdade de expressão será prejudicada, que os criadores de conteúdo não terão mais liberdade para colocar os seus conteúdos como antes, tudo será subjetivo, e um poder total será dado ao Estado, Estado este coordenado agora por Lula e seus amigos. Então, gente, o passo que nós estamos vendo aqui é um passo muito idêntico do que aconteceu na Venezuela lá atrás. Tá certo? Bom, o que aconteceu? O Telegram divulgou a seguinte mensagem, vou ler aqui, estou olhando na minha tela aqui, vou ler para vocês. O Telegram, para quem entrou no canal do Telegram, você está no Telegram, você não recebeu essa mensagem, você recebeu essa mensagem só se você faz parte do canal oficial do Telegram, dentro do aplicativo do Telegram. Eles compartilharam a seguinte mensagem, a democracia, aspas para o Telegram, a democracista sob ataque no Brasil, a Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630 barra 2020, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos, que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna, se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil. Alô, você que tem canais, TikTok, YouTube, etc, etc. Talvez esteja defendendo isso. Talvez esse projeto vá te prejudicar, mas alguns preferem pagar para ver. Eles seguem dizendo aqui, Concede poderes de censura ao governo. Este projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online, ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis. E suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. O que aconteceu agora com o Telegram, suspenso a partir de apenas uma ordem do Moraes, sem ser provocado pelo MP, por ninguém. Simplesmente, eu acho que tem que ser tirado do ar, porque eles compartilharam essa mensagem. Acabou. Por exemplo, O ministro da Justiça requisitou recentemente sanções contra o Telegram, alegando que o aplicativo não respondeu a uma solicitação, antes mesmo da solicitação ser feita. Se o PL 2630-2020 estivesse em vigor, o governo poderia ter bloqueado imediatamente o aplicativo como medida preventiva, até que o Telegram provasse que não violou nenhuma lei. Transfere poderes judiciais aos aplicativos. Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal, em vez dos tribunais, e fornece definições excessivamente amplas de conteúdo ilegal. Para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhadas à visão de qualquer governo atualmente no poder. Entendeu, gente? O que coloca a democracia diretamente em risco. Então, vamos supor, o PL é aprovado, de repente você vê uma medida do governo aí, do desgoverno que está, e fala, não gostei disso, por isso, 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 minha opinião é essa, não deveria ser isso, isso é mentira, vai ser removido. Pode ser removido. Exatamente. Porque eles vão falar, não, isso é fake news, isso é uma desinformação. Cria um sistema de vigilância permanente. O projeto de lei exige que as plataformas monitorem as comunicações e informem as autoridades policiais em caso de suspeita de que um crime tenha ocorrido ou possa ocorrer no futuro. Isso cria um sistema de vigilância permanente, semelhante ao de países com regimes antidemocráticos. Outro tópico aqui para finalizar que eles colocam. É desnecessário. O Brasil já possui leis para lidar com atividades criminosas que esse projeto de lei pretende abranger, incluindo ataques à democracia. O novo projeto de lei visa burlar essa estrutura legal, permitindo que uma única entidade administrativa regule o discurso sem supervisão judicial independente e prévia. E mais, isso apenas toca a superfície do motivo pelo qual esse novo projeto de lei é perigoso. É por isso que Google, Meta e outros se uniram para mostrar ao Congresso Nacional do Brasil a razão pela qual o projeto de lei precisa ser reescrito. Mas isso não será possível sem sua ajuda. Eles colocam aqui. Aí eles colocam, o que você pode fazer para mudar isso? Você pode falar com seu deputado, aqui ou nas redes sociais, Hoje, os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre. É isso. E termina a fala deles aqui. Bom, após essa fala deles, o que aconteceu? Todo um show de Andorff Rodrigues, toda essa turma, né? Que ficam todos palhafatosos, né? Gritam até umas horas. E Moraes determina, suspende aí o Telegram por 72 horas no Brasil. E manda o aplicativo divulgar contraponto ao texto enviado a usuários nessa terça. Então veja, o que está acontecendo é o seguinte. Oficialmente, para o governo, para esse senhor, para muitos aí, você só pode defender o PL 2630. Você só pode ter uma opinião a favor dele. Você não pode ter uma opinião contra e alegar os seus motivos lendo o texto e falando, olha, isso aqui é perigoso, isso aqui é subjetivo, isso aqui eu não concordo. Não. Porque eles falam que isso é um ataque à democracia. Que isso? Isso é distorcer o PL. Isso é criminoso. E etc. Olha só, gente. Bom, eles estão mandando, ó. O Telegram terá que remover as mensagens enviadas pela empresa contra o PL das fake news. e também terá que enviar uma nova mensagem aos usuários no mesmo prazo determinado com a seguinte mensagem. Então, a mensagem que Moraes determinou é a seguinte, que o Telegram vai ter que enviar para todos os usuários, ó. Aspas. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou, olha só, caracterizou flagrante flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira. Pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Fecha aspas, né? E aí a Renata Barreto até coloca ali, sejam bem-vindos à realidade aureliana brasileira, né? Então, gente, veja, o que está acontecendo no Brasil? Então, veja, você não pode ter uma opinião contrária. Se eles defendem tal coisa e você se contrapor a isso, você vai ser colocado no cesto da desinformação, da fake news, do ato antidemocrático, do ato atentatório à democracia. Mas, espera aí, a essência da democracia, qual é? Qual é a essência da democracia? Você pode deixar lá um comentário também no meu Instagram, acessa aí meu Instagram, arroba renatogbbr, já que o Telegram vai ficar lá bloqueado também, né? Galera do Telegram, vou dar um pulo lá no Instagram também, tá? renatogbbr. Eu até coloquei uma mensagem, o Brasil não é mais uma democracia, tenha isso em mente. A Globo pode se posicionar a favor do PL e da censura, mas as empresas que serão prejudicadas não podem. O que está acontecendo é a supressão do pensamento divergente. A palavra democracia é usada como escudo para cometer tais atos, né? E hoje no Brasil já está quase impossível ter esse tipo de opinião falar isso, né? Nós talvez estamos correndo risco ao falar tais coisas, de falar, olha, Bera, Bera, não é assim, né? Não é assim, queremos a verdadeira democracia. Uma democracia ela é feita de discussão, de ponto e contraponto. Ninguém precisa concordar em tudo, mas não é porque não concordam que eu vou querer calar os outros que não concordam comigo. Ora, quantas vezes, às vezes eu posto aqui vídeos, um pouco mais polêmico com o tema, e muitos de vocês não concordam, mas vocês me desrespeitam? Não. Quantos de vocês comentam também, às vezes, que são coisas que eu não concordo? Eu vou lá e desrespeito vocês? Também não. Pois é assim. A liberdade tem que prevalecer. Agora, já existem leis suficientes para pegar criminosos. Tá bom. Mas, quem lembra lá atrás que eu já falava isso? E chegará o momento em que eles não vão errar mais, em que a internet deu voz às pessoas que estavam caladas, que não tinham para quem falar. Por quê? Antigamente, como que era? Era uma via de mão única. Não era? Então, o meio de comunicação só falava. Globo, as mídias de TV, jornais, revistas, só falavam. As pessoas liam e discutiam no seu grupo. Né? Com o advento da internet, o que que fez? Deu voz às pessoas, então virou uma via de mão dupla. Opa, o que vocês falaram aí é mentira. Opa, político, vou cobrar vocês. Opa, ministro, vou cobrar o senhor. Começou. E aí começou a despertar o quê? Uns aos outros despertando, falando, ó, o que esses caras falam é mentira. Na verdade, o que eles praticam é totalmente ao contrário. E começou a despertar. E é este despertar que o mundo e muitas nações estão tentando o quê? Suprimir. mas eles podem fazer um anúncio na TV vim olha, a partir de hoje somos uma ditadura. Não pode falar, não pode isso aqui. Claro que não, gente. A coisa, ela vai dando um passo de cada vez. Agora chegou o ponto do quê? Internet. Agora precisamos regular o discurso. Então, todo aquele que sair né, do, do, com essa regulação, né, que tanto desejam fazer, todos que saírem do escopo do que eles desejam que as pessoas falem, se falar o contrário, essas pessoas serão sumariamente eliminadas da internet. Ou seja, a democracia do pensamento único. E não tem nada de democracia. Esse é o Brasil de hoje que talvez muitos ainda não acordaram. Muitos, do outro lado, estão aplaudindo o que está acontecendo, mas estão colocando uma corda em volta do pescoço. Quem viver verá essas mesmas pessoas que hoje aplaudem lamentando quando desejarem discordar de determinadas situações. O tempo vai mostrar. Enquanto pode, compartilhe o vídeo, dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações aí, gente. Enquanto temos ainda o resquício de liberdade, deixe um comentário. Tá bom? É muito importante. No Face, pessoal, segue a página e compartilhe o vídeo. Vamos alertar o povo brasileiro. Só por essas atitudes, nós já podemos ver que não tem nada de bom nesse PL aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.